Lixo se joga no lixo Lixo se joga no chão Joga o lixo no lixo Não joga o lixo no chão Azul para o papel, vermelho para o plástico Amarelo pro metal, verde para o vidro Azul para o papel, vermelho para o plástico Amarelo pro metal, verde para o vidro Joga o lixo no lixo Não joga o lixo no chão Joga o lixo no lixo Não joga o lixo no chão Azul para o papel, vermelho para o plástico Amarelo pro metal, verde para o vidro Azul para o papel, vermelho para o plástico Amarelo pro metal, verde para o vidro Joga o lixo no lixo Não joga o lixo no chão Azul para o papel, vermelho para o plástico Amarelo pro metal, verde para o vidro Azul para o papel, vermelho para o plástico Amarelo pro metal, verde para o vidro Lixo se joga no lixo Lixo não se joga no chão Amarelo pro metal, verde para o vidro